A bolsa do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, que leva médicos para trabalharem no interior do país, passou de 8 mil para 10 mil reais por mês. O reajuste vai começar a valer a partir de setembro. Vamos saber mais detalhes agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Atualmente, são mais de 3.500 médicos atuando pelo programa em 1.262 municípios. Quem nos dá mais informações sobre o assunto é Felipe Proenço. Ele é secretário interino de Gestão de Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Boa noite, secretário. Primeiro, eu gostaria que você explicasse para a gente um pouco mais sobre o PROVAB. Como que funciona o programa? Qual o objetivo dele e as principais ações? Bem, boa noite. O PROVAB é o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica. E ele permite que o profissional atue de forma supervisionada nos municípios onde tem a maior necessidade de profissionais na saúde da família. Então, nas periferias de grandes cidades e nos municípios do interior com populações de maior vulnerabilidade. Esse programa traz uma série de incentivos para o profissional que participa, principalmente a possibilidade de cursar uma especialização e a oferta de uma bolsa através do Ministério da Saúde. Por que esse reajuste agora e qual vai ser o impacto financeiro dessa mudança? Então, o profissional médico que participa do programa está recebendo uma bolsa de R$ 8 mil. A gente entende que pela participação importante que vem tendo desse profissional no programa, pela questão do Pacto pela Saúde que tem sido desenvolvido e anunciado pela Presidenta, com maior oferta de recursos para mais hospitais, para mais unidades de saúde e para mais médicos, é viável nesse momento a gente ter um reajuste da bolsa para o valor de R$ 10 mil que passa a vigorar a partir do mês de setembro. Quantos médicos vão ser beneficiados? São 3.568 médicos participando do programa em 1.260 municípios. Então, os profissionais que estão em atividade no programa, que estão cumprindo suas atividades nas unidades de saúde e na especialização, vão ter o benefício desse reajuste. Tem a previsão de participação de outros profissionais da saúde no programa? O programa, enquanto a ideia de valorização da atenção básica e olhando para a composição multiprofissional da equipe, ele tem a participação do médico, que iniciou suas atividades em março desse ano, e tem também a inserção de profissionais enfermeiros e cirurgiões dentistas. Esses profissionais terminaram a primeira etapa recentemente e agora, na próxima semana, a gente vai lançar um novo edital chamando mais mil enfermeiros e 500 dentistas a participarem do Provab. Obrigada, secretário, pela entrevista ao vivo. Quem quiser mais informações sobre o programa, pode acessar o site www.provab.saude.gov.br. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações.